A CBF convocou a imprensa para uma entrevista coletiva na sede da Federação Paulista de Futebol e disponibilizar os últimos detalhes sobre a organização de Brasil e Uruguai, na quarta-feira, no Estádio do Morumbi. Esse será o primeiro jogo da seleção no país, após a nomeação do Brasil como sede da Copa de 2014. Por isso, há uma grande preocupação com o desenvolvimento do trabalho fora do campo. Que nós tenhamos um sucesso e esperamos que nós estaremos, se Deus quiser, nesse jogo contra a equipe uruguaia. É o nosso desejo porque o mundo inteiro está nos olhando e nós, graças a Deus, nós iremos realizar uma Copa do Mundo de 2014. E nós teremos que dar o exemplo a todo mundo para verificar que nós temos condições para isso. Na coletiva, os representantes da Polícia Militar e do Ministério Público deram ênfase na segurança dos torcedores e fizeram um alerta. A gente recomenda que os torcedores evitem ir com as camisas dos times. Isso nós não estamos proibindo, apenas uma recomendação. Vá com a camisa da seleção, vá com uma outra camisa, evite do clube para evitar tumulto, aglomeração ou qualquer ato de violência. Todas as reuniões já foram feitas. Os bastidores do espetáculo já estão armados. Agora é hora da seleção brasileira, o personagem principal dessa grande partida contra o Uruguai, entrar em campo e fazer a parte dela. Daqui pra frente é a ansiedade de esperar o início do jogo. Você percebeu que todos os segmentos de segurança pública, da administração da cidade, do município de São Paulo, estão presentes e trabalhando no sentido de fazer o melhor jogo, ou pelo menos dar garantia de dar o melhor conforto ao torcedor. Feito isso, pronto isso, agora esperamos a ansiedade do jogo. Isso foi feito com todo o apoio da federação, com toda a equipe, a nossa e principalmente a da casa. Então agora esperamos que tudo corra bem. Eu tenho absoluta certeza que vai ser uma festa bonita e organizada. Obrigada. 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 Obrigada.